Eu estava conversando com umas pessoas sobre o comunismo e elas falaram que nos governos comunistas existia esses prédios com a quadra residencial estatal, um prédio de apartamentos básicos com a foto do ditador, e também outros prédios que tem aqui nesse jogo, como por exemplo, todos os prédios com controle social, como por exemplo, TV estatal, estátuas junto do ditador... E é isso! Obrigado por fazer isso!